Olá, um ótimo dia para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você devoto, devota do Divino Pai Eterno, quem me assiste e mais essa manhã. Que bom ter você aqui comigo no programa Pai Eterno, que está só começando. Tem muita notícia boa aqui da Casa do Pai, hoje também é dia de oração. Nessa terça-feira, nesse dia que começa e que brota para cada um de nós, você participou da missa conosco, assistiu a nossa transmissão, como rezou com a gente aqui na nossa Rede Vida, o canal da família. Olha, se você já rezou, então vamos continuar o nosso clima de oração, mas também de alegria. Sabendo que a nossa alegria vem de saber que nós contamos com algo muito especial aqui na nossa Rede Vida, que é esse programa Pai Eterno. Por esse programa, nós estabelecemos com você a nossa comunicação, através da transparência e mais, prestamos conta do nosso trabalho. Tem muita reportagem, nós queremos mostrar muita coisa para você em mais esse dia que nós começamos o programa Pai Eterno. Nós continuamos com a nossa série especial, principalmente sobre a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. A imagem peregrina percorreu agora as ruas da cidade conhecida pelas belezas naturais, a querida Pirinópolis, aqui em Goiás. E o Pai Eterno foi recebido lá em Pirinópolis com grande festa e emoção na paróquia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. Conhecida em todo o Brasil e até internacionalmente, Pirinópolis é uma cidade localizada no coração do país, que encanta todos que a visitam, por ser aconchegante e ter uma natureza que impressiona. Era mais um dia normal e com um tempo agradável, até que a carreata parou a cidade, percorrendo as principais ruas. E nem mesmo a chuva atrapalhou esse grande momento de fé. Com forte emoção, a imagem original do Divino Pai Eterno chegou até o seu destino, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira da cidade. É com muita alegria no coração que a paróquia recebe durante a festa de São Sebastião a imagem original, representando o encontro do Pai com cada um de seus filhos e filhas. Com certeza para nós foi um momento de grande alegria e que na verdade abrilhantou a nossa primeira festa do ano aqui na cidade de Pirinópolis, que é a festa em louvor ao grande mártir de Cristo, São Sebastião. Hoje pela manhã nós encerramos os festejos em louvor a São Sebastião. E no contexto dos festejos recebemos este grande presente, quando fomos convidados também a dar continuidade aos festejos também pela comemoração dos 150 anos de morte de Veiga Vale, que era um artista pirinopolino e que assumiu a missão de confeccionar a imagem do Pai Eterno. Então para nós foi um momento de grande alegria ao acolhermos a imagem do Pai Eterno aqui na cidade de Pirinópolis, que tem realmente uma grande devoção, um grande amor ao Pai Eterno. Então o povo já estava numa expectativa muito bela, já estava em oração já pela festa de São Sebastião e continuou ainda nesta oração bela ao saber que iria receber aqui na cidade a imagem do Pai Eterno tão querida a todos nós. A Santa Missa foi presidida pelo Padre Marco Aurélio, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Durante a celebração, o missionário nos convida a refletir o que fazemos com o amor de Deus em nossas vidas. Ser um instrumento de vida e salvação para todos aqueles. Essa festa é ainda mais especial, porque homenageia os 150 anos de morte do artista Veiga Vale, que esculpiu a imagem do Divino Pai Eterno e que de modo muito especial retorna à região. Sem dúvida que nós não podíamos ficar de fora deste grande evento que Pirinópolis celebra, que é os 150 anos de Veiga Vale. Uma história tão sintonizada com a nossa história, a história de Trindade, quando Constantino Xavier teve aqui em Pirinópolis e encomenda esta imagem com esse artista tão famoso, tão conhecido e esta imagem que está lá em nosso santuário, venerada por tantos devotos que passam por ali, que é amada e revela grandemente o amor do Pai Eterno. Hoje aqui nós não trouxemos a imagem peregrina, trouxemos a imagem original do Divino Pai Eterno, não podia ser diferente, porque viemos prestigiar o artista e trouxemos esta imagem para celebrar com este povo querido de Pirinópolis. E todas as visitas que nós realizamos, como é bom ver o calor do amor de Deus no olhar de cada uma dessas pessoas, a emoção de cada um, como que realmente eles estão vibrantes e sedentos por esta realidade e como isso transforma o coração. Tenho certeza que todos que participaram dessa missa voltaram para casa com o coração mais cheio de amor e você também, que pôde participar da sua casa, do seu lar, que pôde testemunhar esse momento tão festivo e tão especial aqui no estado de Goiás, no coração do Brasil, na cidade de Pirinópolis, para você, a imagem e bênçãos do Pai Eterno. Diante de cada olhar, temos a certeza do amor do Pai Eterno em nossas vidas. Abastecidos por esse amor inesgotável, incondicional e que tudo pode, todos os devotos e devotas que estão aqui na paróquia retornam para casa totalmente renovados. Foi lindo, porque eu pedi o Pai Eterno em uma graça, de uma cura. E ele sei que vai me dar, porque no meio de tanta gente, eu fui escolhida para chegar aqui com as duas noras. Então, eu agradeço de coração. Amém. Emoção que é sentida também por quem estava servindo na celebração. O Senhor esteja conosco em que Ele está entre nós. A gente está como músico aqui, mas servindo no propósito de elevação, de fé, de devoção. E eu gosto muito de poder, com a minha atividade profissional que eu estudei, tudo está vivenciando essa fé. Para todos nós foi uma grande alegria, porque foi uma grande comissão que foi formada, de várias instituições públicas, privadas, de conselhos do Conselho de Cultura, de várias associações, de segmentos da sociedade. Foi uma grande alegria, uma grande graça receber novamente em Pirinópolis a imagem do Divino Pai Eterno, esculpida por um pirinopolino, que era membro da Venerável Irmandade Santíssimo daqui de Pirinópolis e também da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, que também esteve presente aqui na celebração. E, novamente, a imagem do Pai Eterno volta para a cidade, 180 anos depois de ser esculpida em uma dessas simples casas coloniais aqui da cidade. A cada viagem por cidades diferentes, o amor do Pai Eterno ganha mais corações, que são apresentados a esse Deus de amor que cuida e zela diariamente. A imagem do Pai Eterno é a vida, a fé e o amor. Olha só que bonito, né? Essa reportagem muito interessante sobre a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Eu te lembro, devoto, devota, que é importante. Se você quer receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno aí na sua cidade, na sua comunidade ou paróquia, ligue para a gente pelo 0 operadora 62-3506-9800. O Pai Eterno vai até você! Agora chegou a hora de tirar mais dúvidas sobre os assuntos da igreja. Está no ar mais um quadro Você Sabia! Você já ouviu falar sobre a patrona das crianças que se preparam para receber a primeira comunhão? É a Beata Imelda, que morreu de alegria depois de receber Jesus na Eucaristia. Isso mesmo! Com apenas oito anos de idade, ela entrou para o convento e, aos dez, recebeu o hábito de monja dominicana, apesar da pouca idade. O sonho da pequena menina era comungar, mas ninguém abaixo dos doze anos tinha essa autorização. Quando participava da Santa Missa, ela sempre questionava as religiosas sobre o porquê das pessoas que recebem Nosso Senhor não morrerem de alegria. E todo mundo ficava intrigado com essa pergunta. Até que, na madrugada do dia 12 de maio de 1333, véspera do domingo da Ascensão do Senhor, Imelda estava na Santa Missa e perguntou a Cristo Se Jesus mandou ir a ele as criancinhas, por que não podemos comungar? Nesse momento, o padre já tinha acabado de dar a Sagrada Comunhão às religiosas, quando todos viram. Uma hóstia saiu do cibório, o recipiente que guarda as hóstias consagradas, e voou pela capela, parando em cima da cabeça de Imelda. O padre, então, entendeu que era hora dela comungar. Só que, ao receber a Santa Eucaristia, a pequena se colocou em profunda adoração e, depois de horas de oração, a Madre Superiora chamou a menina para realizar as atividades do convento, até que ela caiu em seus braços. Aos 11 anos, Imelda morreu de amor e de felicidade por ter recebido Jesus, uma resposta à sua indagação. O corpo, incorrupto da Peata, fica na capela de São Sigismundo, na Bolonha, Itália. Nós vamos ficando por aqui, mas, mais uma vez, eu quero convidar você, devoto e devota, para rezar comigo, encerrando o nosso programa. Nós vamos ficando com a nossa programação do programa Pai Eterno de hoje, encerrada, mas te convido para rezar. Por qual prece você quer rezar ao Pai Eterno nesta semana? Pelo que você quer suplicar a bênção do nosso Pai na sua vida? Então, reze comigo agora, fazendo o sinal da cruz, pedindo ao Pai Eterno a nossa proteção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, aqui, diante do vosso santuário, nós suplicamos a todos os seus filhos e filhas que nos acompanham, a vossa luz, bênção e proteção. Vou ver o vosso olhar de infinita misericórdia e bondade sobre cada um dos teus filhos e filhas. E a você que nos assiste, desça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, devoto, devota do Divino Pai Eterno, você que já faz parte da nossa família, abraçou a causa do Divino Pai Eterno, ajudando nas obras de evangelização deste santuário, muito obrigado. A nossa gratidão imensa a você, toda a família dos filhos e filhas do Pai Eterno, os missionários e dentoristas, e quem ajuda diariamente neste santuário a tornar a mensagem do Pai Eterno conhecida, somos eternamente gratos a você pela sua colaboração. Obrigado, filho e filha do Divino Pai Eterno. E você que me assiste todos os dias aqui no Programa Pai Eterno, acompanha nossas reportagens, acompanha um pouquinho do nosso itinerário diário, de trabalho, de evangelização, de divulgação da mensagem de amor do Pai Eterno, mas não faz parte da nossa família, ainda não recebe a nossa carta, que é muito importante para estabelecer a nossa comunicação, e ao mesmo tempo enviar para você o meio eficaz de você fazer a sua contribuição, faça agora o seu cadastro. Ligue nesse número que aparece na sua televisão, 0 operadora 62-3506-9800. Nós contamos com a sua ajuda, venha fazer parte da família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Um abraço para você que me assistiu em mais este dia, muito obrigado pela sua audiência neste dia, e eu te espero amanhã. Tem mais Programa Pai Eterno. Eu quero ser grande, mas tu te apequenas para saborear o crescimento. Eu quero ser forte, mas tu te enfraqueces para deixar-te fortalecer. Eu quero ser inteligente, mas tu te fazes ignorante para ser preenchido de sabedoria. Eu quero viver para mim, mas tu só queres ser companhia. Sim, és tu e não eu o Salvador da humanidade, pois tu a amas ao ponto de abraçar nosso tempo, nossa lentidão, nossos processos. salva-me uma vez mais da minha prece em ser homem. Ensina-me agora e sempre a alegria de ser filho, a bênção de tornar-se irmão, a graça de permanecer menino.